Olá amigas e amigos, tudo bem? Neste vídeo você vai conferir todas as informações do monitor da LG de 29 polegadas ultrawide. Investir em um monitor ultrawide pode ser uma das melhores formas de agilizar toda a sua rotina no trabalho e facilitar multitarefas, devido a sua maior área horizontal que permite que mais programas fiquem abertos lado a lado. O monitor da LG de 29 polegadas ultrawide, do modelo 29WK500, tem resolução Full HD, de 2560 x 1080 pixels e oferece 33% mais espaço de tela comparado aos monitores convencionais. Pode abrir várias janelas e visualizar mais imagens em miniatura em simultâneo. Realize suas anotações, veja o material da aula, faça uma pergunta no chat, aproveite a tela para ver mais relatórios de uma vez durante a videochamada, e busque mais informações, tudo em apenas uma tela. Este monitor permite que você trabalhe em mais de um relatório de uma vez só, sem precisar alternar de janelas toda vez. Equipado com o Screen Control, permite alterar as configurações do monitor, customizar a tela em até 14 modos, com o Screen Split 2.0, e visualizar duas janelas ao mesmo tempo através do P&P. O monitor exibe precisão de cores impecáveis. Com um ângulo de visão ampliado, a exibição IPS reproduz 99% de cobertura do espectro de cores sRGB, deixando suas cores mais precisas. A base curvada aprimora a estabilidade para a obtenção de um desempenho confiável. Ela pode ser ajustada para alterar a inclinação do monitor, para que haja uma experiência mais confortável de visualização. Portanto, esse monitor ultra-wide, é perfeito para você, que trabalha com multitarefas e ainda com baixo custo. Para você adquirir esse monitor, vou deixar o link do site oficial aqui na descrição do vídeo, e também fixado no primeiro comentário, beleza? Eu me disperso de você, e até o próximo vídeo. Boas compras!